E a partir desse momento, tá caindo um buru E a partir desse momento, tá caindo um buru E a partir desse momento, tá caindo um buru E a partir desse momento, tá caindo um buru Abusada Mente Abusada Mente Essa aqui é a profissão das minas Abusada Mente 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 E a partir desse momento, tá caindo um pulo E a partir desse momento, tá caindo um pulo E a partir desse momento, tá caindo um pulo